De Jacarepaguá para o Mundo, Vila Renanção Amanheceu, é reverendo na Bahia, Em Capoeira, Vagabá, é parecia Os negros cinco camas, trumam, Acendem velas pra louvar em Emajá De Jacarepaguá, olhando os pés do pescador, Caíme, tua pareté me batizou, se achar ainda se levou Ouvindo o campo da sereia, era um espelho, veio crescendo a lua cheia Lá vem Gabriela, vestida de coxas, olhada das formas Vem da lavagem do movimento, parece um poema, no chão de afazema Com cada morena querendo fingir, a Bahia tem, Acarajé, filhos de fé De volta a ladeira, a Bahia tem, São Salvador, tem o Pelô E de achiveira, a Bahia tem, Acarajé, filhos de fé De volta a ladeira, a Bahia tem, São Salvador, tem o Pelô E de achiveira, oiaia, Entra na roda, quero ver você quebrar Que as espelhas, que amam o brilho, e o vento faz o mar Rosas, plantas são pra ela, a dona mais bela E a igreja, a igreja, e a igreja, e a manjar Ó senhora das bandeias, o meu povo das areias Eu nascer de Jacarepaguá, sou eu, sou eu, ai, eu só Sou eu, sou eu, papai, o seu xodá, o rio vermelho, da espuma do mar Popônia Popônia Apareceu, é fevereiro na Bahia E o seu xodá, o rio vermelho, da espuma do mar Popônia Apareceu, é fevereiro na Bahia Pai Popônia Apareceu, é fevereiro na Bahia E o seu xodá, o Relângu Apareceu Lá é fevereiro na Bahia Ó senhora das barcas Poliá dos senhores E o livro Ô розas, Pai A igreja, e a igreja! O cará é fevereiro na Bahia E a igreja Toda a igreja Lá vem Gabriela, mexida de poxas Morada das rodas, vem da vontade do ouvido Parece um poema no chão de alfaceta O cantão Morena é bem, a Bahia tem a cara gênero A cara gênero de pé, de uma maladeira A Bahia tem o Salvador, vem do perro Em dias de ver, a Bahia tem a cara gênero De uma maladeira A Bahia tem o Salvador, vem do perro Em dias de ver, a Bahia tem a cara gênero Quebra na roda, quero ver você quebrado E as estrelas dão ouvido E o vento faz o par E as rosas brancas são pra ela A dona da esfera Na igreja e no lugar E o evangelho E o Senhor é nas bandeiras O meu povo nas areias Canta pra chuva e da xia E o Senhor é a senhora das bandeiras O Senhor é a senhora das bandeiras O que? O que? O Senhor é a senhora das bandeiras O Senhor é a senhora das bandeiras E 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 o Senhor é a senhora das bandeiras Tchau.